Música Olá amigos que acompanham a programação da TVA, eu sou o Gregório Silveira e estarei na apresentação do Edição Extra. No programa de hoje, iremos tratar da mudança no Executivo e também no Legislativo catarinense, falaremos também da lei que incentiva medidas mais rígidas para maus tratos a animais, e também o Bolsa Atleta que foi instituído aqui em Santa Catarina. E justamente para debater sobre esses assuntos, estarão comigo hoje, Paulo Chagas, jornalista e colunista do portal Lages Hoje e Portal Litoral Sul, e também Rodrigo Cardoso, jornalista do Grupo Barriga Verde e apresentador do Bande Cidade. Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Rodrigo. É um prazer também estar de volta com vocês em mais esta edição. Rodrigo, muito bem-vindo. Oi, Gregório. Tudo bem? Olá para você, olá para o Paulo e para quem acompanha o Edição Extra. Vamos debater juntos, mais uma vez, os assuntos de interesse do Parlamento e também da sociedade catarinense. Paulo, iniciamos falando sobre essa questão da mudança aí no Executivo e no Legislativo, né? A mudança de comando. Um movimento já esperado próximo das eleições? Sim, já era esperado, de certa forma, até porque Carlos Moisés precisa de um tempo para a campanha e assim por diante. Então, com a indicação do deputado Sopelsa, acredito que esse tempo de aproveitamento na campanha poderá ser melhor. Enfim, o que interessa mesmo é que teremos um comando no governo de uma pessoa experiente. Eu conheço o Moacir Sopelsa, para você ter uma ideia, desde os anos 80, lá de Concórdia, quando era ainda secretário municipal da Agricultura. Então, veja bem o tempo que a gente conhece essa pessoa e eu acompanho, então, no decorrer da história, toda a evolução dele política. E esses seis anos que ele esteve e está à frente ainda do Legislativo, como deputado estadual, premia, de certa forma, toda a vida política dele, uma vez que ele decidiu agora se afastar da vida pública a partir do encerramento do seu mandato no próximo dia 31 de dezembro. Assim, Sopelsa tem essa premissa de comandar o Estado nesses próximos dias, já não são mais 30 dias, mas, de qualquer forma, está sim em boas mãos, é uma pessoa experiente e, como você disse, já era um fato esperado, havia, de certa forma, no campo político, um acordo, mas é um acordo que não precisa dar tanta relevância nesse sentido. O importante é que, realmente, ele tem todo o mérito de estar à frente ao governo, é, talvez, um prêmio para a sua trajetória política e ele, com certeza, vai honrar todos os catarinenses com a experiência dele e com a vocação política que, com certeza, ele está exercendo. Rodrigo, como o Paulo falou ali, a experiência do Sopelsa, a gente já conhece de longa data aí, ele que já participou de governos, ele que já esteve na Assembleia aí por seis legislaturas, né? Então, é muito importante isso para manter o governo do Estado bem azeitado aí, né? É verdade, Gregório, Paulo, é um gesto, primeiramente, uma deferência importante ao poder legislativo de Santa Catarina, esse poder que faz parte da história do povo de Santa Catarina e que merece, sim, toda a gratidão da sociedade catarinense por tudo que deputados e deputadas fazem pela sociedade catarinense como um todo. É um gesto de deferência, então, ao poder legislativo e também, Paulo e Gregório, o coloamento de uma carreira política bastante significativa, bastante importante, do deputado Moacir Sopelsa, o deputado que também já acompanhei, a exemplo do Paulo, ao longo de vários e vários anos como jornalista, acompanhei todo o trabalho do deputado Moacir Sopelsa, não apenas como deputado, mas também como secretário de Estado na Agricultura, por exemplo, secretário Sopelsa, fiz várias entrevistas com ele, vários projetos, ele também tocou quando ele esteve à frente do Executivo em Secretaria de Estado. E, ao final dessa carreira política pública tão significativa, tão importante, da contribuição que Sopelsa deu ao Poder Legislativo e também à sociedade catarinense, esse gesto, essa chegada ao governo de Santa Catarina até o final deste ano, vem como um coroamento, um coroamento importante de quem teve uma carreira inibada, uma conduta inibada como homem público e a sociedade catarinense tem a agradecer, realmente a Moacir Sopelsa, por todo o serviço prestado como homem público ao Estado de Santa Catarina. Vem em excelente momento, realmente é um coroamento de um homem público do quilate, do porte de Moacir Sopelsa, que tem sempre um discurso apaziguador, que tem sempre um discurso conciliador, é um grande, importante articulador, portanto, Moacir Sopelsa chega ao governo catarinense com todas as prerrogativas para fazer esse mandato até o final do ano da melhor maneira possível. E, Paulo, importante também, dada a experiência do Sopelsa, mas para ele também, como pessoa, está circulando pelo Estado, está vendo a realidade, ele já está em várias regiões, esteve no Sul recentemente inaugurando uma SC importante, então, para ele também, como profissional, isso aí é extremamente gratificante. Com certeza, você vê, ele assumiu no sábado e já no domingo, já fez uma importante reunião com todo o secretariado e já deu os encaminhamentos e a letra exatamente de como ele pretende conduzir esse período que estará à frente do comando do governo. Como você disse, ele esteve no Sul, também esteve lá na região Oeste, que é a região praticamente dele, e ele já marcou presença. E, assim, deverá agir durante todo esse restante do tempo em que ele estará à frente do governo, mantendo o contato com todos os municípios, e a expectativa é de que, realmente, ele consiga concluir todas as premissas e, a partir, claro, dos encaminhamentos que vão ser dados no governo, ele que já justificou que tem uma responsabilidade forte sobre os ombros, mas que dará encaminhamento, basicamente, ao que já vinha sendo feito pelo governador hoje, de forma ausente do governo, em função do licenciamento. Então, hoje, Sopelsa exatamente tem a consciência de que tem essa responsabilidade e, com certeza, vai cumprir dentro do que se prevê de um grande político que ele é. E, Rodrigo, essa mudança de comando aí, ela é extremamente saudável, e, como nós falamos, o presidente da Assembleia Legislativa sair da base e ir no Estado, rodar os municípios, conversar com os prefeitos, conversar até mesmo com os moradores da região, para ele também é um ponto extremamente positivo. Exatamente, Gregório. É importante, primeiramente, sempre ter uma certa diferença entre você estar como deputado, estar dentro do Poder Legislativo, que tem, sim, uma visita às bases eleitorais, como parte da atuação parlamentar, mas que é uma atuação muito diferente da atuação do Poder Executivo. Lá você vai para ouvir as demandas e tem aí, nesse caso, tem a caneta na mão, tem a caneta na mão para adotar soluções, para buscar estratégias, para buscar resolver os problemas da sociedade de maneira muito mais direta, com a caneta na mão mesmo. É claro, sem, de maneira nenhuma, diminuir a importância de um parlamentar. Acabei de falar isso, a Assembleia Legislativa é um órgão extremamente importante para a sociedade catarinense, portanto, mas é uma outra experiência. O Márcio Sopelso agrega a sua já importante carreira na política como homem público e poder ir realmente aos mais variados campos de Santa Catarina para ouvir os anseios da população e, durante esse tempo aqui, proporcionar medidas para ajudar a sociedade catarinense. Realmente é uma experiência diferente, uma experiência nova para o deputado Márcio Sopelso, mas que tem toda a qualidade necessária para fazer da melhor maneira possível essa gestão nesse período aqui à frente do governo catarinense. E, Paulo, lhe pergunto, dá para deixar uma marca nesse tempo aí tão curto? Dá para ele deixar uma marca dele, do Márcio Sopelso? Dá, sim. Olha só, eu até quero cumprimentá-lo pelo aniversário no último dia 6 e essa marca, sim, será possível porque vai exatamente coroar toda a vida política dele. A existência de Márcio Sopelso no campo político sempre foi marcada pela objetividade, pelo talento, pelo perfil que ele tem hoje de aproximação com a sociedade. E isso lhe credenciou, obviamente, para que, nesse curto período, mesmo sendo curto, ele possa, sim, deixar a sua marca. Para ele é bastante representativo e para, inclusive, os seus padres dentro da Assembleia Legislativa. Tanto é que acredito que, diante dessa experiência, dessa idade avançada que ele tem, o olhar, inclusive, com relação ao governo, será totalmente de forma abrangente, envolvente para a sociedade. E nós, como cidadãos, que estamos hoje no acompanhamento de um governo, estamos na torcida para que, realmente, ele conclua todo esse tempo de forma em que ele tenha êxito e que possa, realmente, ter sido coroado. E vai coroar, com certeza, todo esse tempo que ele terá no governo, embora cedo ou curto. E, na carreira política dele, ele terá todo o êxito e a espera disso tudo é de que, sim, ele terá sucesso. E, Rodrigo, você acha também que pode ser deixada uma marca, então, nesse tempo aí que o Sopelsa vai estar à frente do Executivo? Acredito que sim, viu, Gregório? Eu acho que dá, para deixar uma marca, algo que faça para que o Catarina lembre da passagem de Moacir Sotelsa pelo governo de Santa Catarina, e não apenas, mas também não menos importante, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acho que é possível, sim, deixar uma marca, chamar para todos os atores envolvidos na gestão estadual para identificarem propostas, levar em adiante projetos, enfim, dá tempo, sim, a despeito de ser até dezembro, dá tempo, sim, para fazer o mandato que deixe uma marca, uma marca importante na memória do catarinense. Acho que é possível, sim, que Sopelsa seja lembrado não apenas como deputado estadual, não menos importante, sempre deixando claro, mas sim também como governador de Santa Catarina. E, Paulo, uma oportunidade também única aí para Maurício Scudillac, que daí assume agora, então, o Legislativo, também para fazer um trabalho à frente aí. É verdade, até havia anotado para falar o fato de que o Maurício Scudillac, nesse cargo que ele ocupa hoje de primeiro vice-presidente, ele ter também essa oportunidade, nesse período também curto, de exercer uma função extremamente importante em que ele, com a experiência dele, também dará continuidade dentro dos processos. Ambos, tanto o Moacir Sopelsa como o Scudillac, já disseram que vão dar toda a transparência possível nos seus trabalhos e também o Scudillac terá essa oportunidade de mostrar serviço de uma forma diferente, porque a presidência da Assembleia Legislativa é tão importante quanto estar hoje no governo. é um papel relevante que ele tem que exercer diante dos seus pares e, embora estejam aí praticamente num período de latência em função do período eleitoral, mas, de qualquer forma, não deixa de ser representativo assim, Gregório, com certeza. Então, Rodrigo, também uma oportunidade aí, única, como estamos falando com o Paulo, para o Scudillac, que vai ficar à frente do Legislativo nesse tempo. Exatamente. Como o Paulo falou, é uma função extremamente importante, até porque há várias prerrogativas que competem ao presidente da Assembleia Legislativa, por exemplo, definição de pauta de sessões, enfim, esse ano tem que precisar aprovar o orçamento para 2023, no final do ano, portanto, deve ser Scudillac que é comandar esse processo, portanto, sim, é uma oportunidade importante também para um parlamentar com bastante tempo de Assembleia Legislativa que recebe essa missão de comandar o Poder Legislativo até o final de 2022 com essas missões pela frente, lembrando que é um cargo institucional, responde pelo Poder Legislativo, não responde por este ou por aquele partido, deve buscar sempre ouvir a todos os pares, portanto, vem esse momento também um momento importante na carreira política de Maurício Scudillac. E, Paulo, como é que você vê esse momento aí, então, já que estamos falando dos dois poderes, a convivência entre o Executivo e o Legislativo? Melhorou bastante? evoluiu? Eles vêm tendo uma conversa boa para o Estado, para o andamento do Estado? Olha, para a gente que trabalha na formação e na opinião pública envolvendo a política, realmente, é um novo momento. E o diálogo, talvez, tenha prevalecido diante de uma necessidade em que o Legislativo e o Executivo precisavam ter uma linguagem única para poder, então, dar a sequência nos projetos no Estado de Santa Catarina e a população estava ressentindo disso tudo e acompanhando até com uma certa temeridade. Então, nesses últimos dois anos, digamos assim, um ano e meio de governo, houve, sim, toda essa aproximação entre os parlamentares e o governo que lhe deram um fôlego e, assim, as questões foram sendo resolvidas de forma mais didática, mais interpretativa e, a partir disso tudo, com certeza, os alinhamentos foram também sendo suscetivos e, hoje, então, há essa aproximação e a gente percebe que a oposição é pequena diante das necessidades que o governo tem hoje para tocar os seus projetos de gestão dentro do Estado de Santa Catarina, Gregório. Rodrigo, como o Paulo mesmo enfatizou aí, houve uma mudança drástica no clima entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado de Santa Catarina. Foram acertando aí os ponteiros com o passar do tempo, não é? Com certeza, viu, Gregório, Paulo, você que acompanha o Edição Extra, é um trabalho de aprendizado mútuo, vamos dizer assim, vamos dizer assim. Os primeiros dois anos, melhor dizendo, foram mais turbulentos, foram mais complicados, esses dois últimos anos estão mais suaves, vamos dizer assim. Uma sinergia importante entre o governo, poder executivo e poder legislativo é importante para a sociedade catarinense como um todo, é porque na Assembleia que são aprovados os projetos, que são aprovadas as leis, são discutidos os assuntos de interesse da sociedade, enviados pelo Executivo ou não. Agora, essa sinergia não significa complacência, não significa chancelaria ou algo do tipo. A Assembleia pode e deve se analisar com calma e ter uma postura crítica também aos atos do Poder Executivo. Isso é função parlamentar prevista em Constituição. Portanto, a sinergia é importante, com certeza, essa aliança, essa sinergia, essa convergência entre Executivo e Legislativo é importante. Lembrando sempre, só fazendo uma ressalva cada um dentro da sua função. Ao Legislativo cabe sim a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Paulo, como o Rodrigo bem enfatizou, esse sistema de freios e contrapesos que temos na nossa legislação, que é Executivo, Legislativo, Judiciário, é extremamente importante para que a máquina pública ande bem. Gregório e Rodrigo, realmente, o que aconteceu nessa movimentação política, basicamente, depois dos dois anos, foi turbulenta. Nós acompanhamos dois processos sérios de impeachment e toda essa decisão acabou pesando para que o governo se assentasse. Houve, sim, como disse o Rodrigo, um aprendizado de parte de Carlos Moisés. Ele entrou num governo bastante cru, dá para se dizer dessa forma, e foi aos trancos e barrancos aprendendo as lições da política. E ele compreendeu que nesse período, então, em que ele esteve distante do Legislativo e que ele sentiu que precisava de uma aproximação, foi, então, de uma forma forçosa esse aprendizado, mas importante que tenha acontecido. Então, nesse distanciamento, o governo perdeu e muito e o Legislativo passou a ser um fiscalizador implacável diante das questões que precisavam de decisões importantes para serem tomadas dentro de um contexto político para o Estado de Santa Catarina. Então, essa aproximação entre o Legislativo e o próprio Executivo teve toda uma articulação política em meio a isso, então, isso tudo transformou, basicamente, o processo e hoje a gente vê que há esse equilíbrio entre os poderes para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Essa presença de Sopelsa hoje no governo talvez tenha sido esse coroamento, então, da parceria iniciada lá atrás com o Legislativo. É verdade, não se governa, seja o país, seja o Estado, seja o município, não se governa sem o poder legislativo. É no poder legislativo que estão os representantes do povo, seja o povo municipal, o povo estadual, aqui no caso de Santa Catarina, ou mesmo o povo nacional. O representante do povo não é o Executivo, o representante do povo é o poder legislativo, é ele que representa a vontade dos diferentes e variados segmentos de uma sociedade. Então, o Executivo que não governa e não, vamos dizer assim, eu quero ver essa expressão aqui, vira as costas, vamos dizer assim, para o poder legislativo, esse governante tem problemas. A política é a arte da conversa, do diálogo, da busca pelo consenso ou mesmo no dissenso procurar ver de quem é a vantagem da maioria, enfim, mas é uma conjunção de fatores e, portanto, todo governante, todo chefe de poder executivo precisa estar atento a isso. É no poder legislativo que estão os representantes do povo e é preciso conversar e dialogar com eles porque isso sim é a boa política. Paulo, a experiência de alguns políticos é extremamente importante para o governo, para estar conversando, estar evoluindo e tudo mais. O Sopelsa é um homem muito experiente, como já falamos desde o início. No caso de uma reeleição, ele pode ser um dos pilares fortes desse governo? Até pode sim. É uma coisa que praticamente eles não estão procurando dar muita ênfase nas conversações e nem dar muita notoriedade a esse fato. Nós teremos uma renovação bastante grande, talvez, na Assembleia Legislativa, não se sabe, mas há expectativa de renovação de novos deputados, outros provavelmente serão reeleitos, a gente sabe que alguns estão buscando outras esferas, como federal e também para o Senado e também já deixam margem para que outros novos deputados se insiram nesse contexto dentro da Casa. E sobre um futuro governo, o Sopelsa, então, caso Carlos Moisés seja realmente reeleito, ele terá essa oportunidade de, pelo menos, receber o convite e depois decidir se vai ou não assumir uma pasta futura, já que ele adiantou que pretende encerrar a carreira política na vida pública no que a gente está tentando dizer no final desse mandato como deputado. E, Rodrigo, como é que você vê essa questão que o Paulo falou da renovação, da possibilidade de renovação das cadeiras da Assembleia Legislativa? É difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, não é, Gregório? Afinal de contas, o período eleitoral está aí, e há uma série de situações que precisam ser observadas, mas você considerando a nominata de candidatos de cada partido, de cada coligação, enfim, é importante ver que vários nomes devem realmente passar por algum tipo de mudança, algumas cadeiras devem passar por alguma mudança, sempre há uma renovação nos quadros da Assembleia Legislativa entre uma eleição e outra, a depender aí de uma eleição para outra, se é uma renovação maior, uma renovação menor, enfim, mas há sim sempre uma perspectiva de renovação, é um pouco cedo para falar a respeito disso, em função do fato de que ainda os blocos, vamos dizer assim, estão na rua, atrás do voto do eleitor, acho que é mais sensato aguardar o desfecho dessa eleição lá em outubro para a gente ver que quadro, que Assembleia Legislativa vai emergir dessa eleição de outubro, como estarão acomodadas as forças políticas a partir do pleito do começo de outubro. está certo, então nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o Edição Extra, um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra e agora vamos falar do incentivo ao esporte através do Bolsa Atleta. Paulo, como é que você vê essa questão do poder legislativo estar incentivando aí os atletas para que os talentos fiquem retidos aqui no nosso estado de Santa Catarina? Olha, eu militei muitos anos no jornalismo esportivo e eu acompanhei de perto o drama do que é o esporte no estado ou de que era o esporte no estado alguns anos atrás e a gente sentia uma necessidade principalmente do jovem atleta, aquele que estava tentando começar e mesmo a dificuldade daqueles atletas profissionais que buscavam o espaço tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. Então, a partir do momento em que não só o estado mas também o município porque Lages também tem uma proposta nesse sentido e que dá estímulo e dá incentivo aos jovens atletas aos promissores juntamente com o governo do estado e também com outras alternativas nacionais através do governo federal acho que aí o atleta quando começa ou quando ele planeja buscar um espaço dentro do esporte e tendo esse suporte através de incentivos ele tem além de ter o recurso para a compra dos seus materiais ele terá obviamente mais tempo para os seus treinamentos ele terá esse suporte financeiro que lhe dá uma tranquilidade para continuar os treinos diante de toda essa particularidade do estímulo a partir desses incentivos ele também passa a ser um integrante de uma proposição de crescer no esporte de Santa Catarina e de dar uma contribuição para o seu município para o estado e quem sabe ter aí uma projeção nacionalizada diante do esporte isso é gratificante é importante que essas modalidades de incentivo aconteçam claro não só no esporte mas também em outros segmentos como a cultura para que as coisas realmente deem um incremento e essa juventude especialmente a gente sabe que o estímulo ele é baseado em categorias vai para o estreante vai para aquela pessoa que tem já uma capacidade de avanço nacional enfim até o paraolímpico aliás a questão do paraolímpico também entra o paraolímpico não o para atleta também tem esse estímulo então todas as categorias estão contempladas e esse estímulo tem uma visão igualitária e que eu sou muito favorável Gregório Rodrigo você transita também nesse meio do esporte já fez coberturas esportivas inclusive de campeonatos amadores e vê que é um leão por dia digamos assim o atleta ele trabalha ele está lá treinando ele tem que fazer ir nas competições não tem muitas vezes como se deslocar porque não tem dinheiro patrocínio e tudo mais a gente vê que eles lutam realmente por isso com certeza nós Paulo tem bastante know-how expertise para falar deste assunto também enfim nós acompanhamos como jornalistas o esporte e a gente vê a dificuldade né Gregório o esporte no Brasil acaba sempre muito centrado nas grandes modalidades como o futebol eventualmente o vôlei basquete e a partir daí a situação começa a complicar para outras modalidades é muito complicado para o atleta conseguir um incentivo conseguir um patrocínio conseguir um apoio para ter uma dedicação vamos dizer assim um pouco mais exclusiva para aquela modalidade resultado o estadão acaba tendo que sair daqui indo treinar em outro lugar ele treinar em outro estado eventualmente até ele treinar fora quando assim as oportunidades lhe aparecem e fica bastante complicado daí a gente ver o talento acontecer aqui em Santa Catarina portanto um projeto que vem com a a formatação como este projeto para incentivar ainda mais possibilitar o incentivo de que o atleta comece seu talento comece a vencer seu talento aqui em Santa Catarina com o incentivo catarinense para ele ficar aqui pelo máximo de tempo possível daqui a pouco disputa os jogos abertos de Santa Catarina começa a disputar outras modalidades mas baseado aqui em Santa Catarina treinando aqui vivendo aqui isso é muito importante porque a gente vai ver o talento brotar o apoio chegar e os resultados vão aparecer portanto vem sempre em muito boa hora qualquer projeto de estímulo ao esporte de estimular o financiamento do esporte e também, claro a gente concorda plenamente com o Paulo quando ele fala que precisa também ser ampliado para outras áreas ele situou a cultura e eu faço o foro com certeza a cultura também merece um tratamento muito parecido com esse Paulo, você falou do esporte regional a gente sabe que tem as as fundações municipais de esporte que dão todo o apoio é importante também esse fortalecimento regional é, você veja bem Larges também no ano passado aprovou um projeto de incentivo ao esporte ou seja a Bolsa Atleta e a gente tem que entender que o jovem quando ele recebe a Bolsa Atleta isso não é um patrocínio é exatamente uma ajuda de custo para que ele possa exatamente se equiparar ou seja ter condições de comprar o seu tênis comprar a sua roupa ter um tempinho a mais para treinar logicamente diante de uma ascensão o atleta começa a ganhar notoriedade e aí ele pode também buscar os patrocínios naturais diante da sua capacidade profissional no momento que ele começa a crescer ter notoriedade isso tudo então a gente vê na vida esportiva e isso ocorre a partir da dedicação do atleta do jovem da sua procura diante do sucesso dentro de um campo que ele escolha seja lá no xadrez seja no vôlei seja no futebol seja enfim qual seja a modalidade que ele escolher mas enfim um projeto nesse sentido dá realmente um resultado muito positivo não a curto prazo mas emédio e longo prazo diante de que nós possamos ter no futuro esses jovens atletas despontando e a gente espera que isso aconteça não só dentro do seu município não só dentro do estado mas para todo o Brasil e quem sabe para o mundo que é assim que acontece uma trajetória esportiva a partir de pequenos exemplos como é um projeto dessa envergadura em que eles têm um suporte digamos assim para o crescimento e para dar essa efetividade ao trabalho deles profissionalmente Rodrigo eu gosto muito daquela frase o esporte transforma vidas tem a questão social também aqueles meninos de periferia que agora vão ter algo para fazer realmente são bons naquilo vão ser incentivados também a estudarem para continuar no esporte então tem todo um conjunto de fatores positivos aí para essa meninada é um projeto claro a gente fala sempre do esporte de alto desempenho né Gregório a gente fala sempre do esporte que vai trazer resultados que vai trazer medalhas que vai trazer uma série de premiações troféus inclusive mas não dá para esquecer do esporte como ferramenta de promoção da qualidade de vida ferramenta de promoção social é fundamental que o esporte ande lado a lado com a educação que os beneficiados estejam na escola aprendam alinhem a educação com a prática esportiva o esporte como ferramenta social ele transforma ele é transformador de uma realidade especialmente em comunidades a gente considera comunidades de baixa renda projetos esportivos fazem toda a diferença a gente vê isso no dia a dia e é e é testemunha do sucesso de vários desses projetos de várias dessas iniciativas o esporte como elemento de inclusão social como elemento transformador de realidades ele tem uma parcela significativa de contribuição que vai além do alto desempenho dos resultados dos troféus enfim vai além disso com certeza é Paulo essa questão aí da inclusão desses jovens no esporte para que eles realmente não fiquem ociosos ou não partam para um lado errado é muito importante eu já entrevistei vários desses esportistas inclusive de judô questão de boxe também esportes que não são tão praticados aqui mas que falavam que só brigavam na rua começaram a fazer esporte começaram a aprender o que é realmente esporte começaram a ter o respeito pelo próximo e falaram que se não tivessem no esporte não saberiam o que seria o dia de amanhã isso é muito importante muito importante Gregório e Rodrigo vou dizer uma coisa para vocês eu acompanho aqui em Lages o trabalho por exemplo das leoas da serra vocês conhecem as meninas do futsal feminino elas tem o apoio de uma universidade aqui da Uniplac elas estudam elas tem o salário delas mas elas dedicam além do tempo de treino elas dedicam horas e horas na escolinha das leoas que tem mais de 200 meninas hoje aprendendo o futebol de salão esse trabalho que você falou de inclusão que tem todo esse lado social ocorre pelo menos nessa categoria que eu acompanho e também no xadrez de Lages em que a garotada está toda hoje envolvida com as disputas inclusive regionais e estaduais então o processo de inclusão através do esporte ele precisa talvez também ganhar como adepto a própria iniciativa privada não podemos esperar apenas que os governos municipais e o governo estadual tenham essa partida essa participação financeira e a gente vê que instituições de universidades estão dando esse apoio no momento em que eles incrementam por exemplo as escolinhas a escolinha das leoas e que a gente vê mais de 200 meninas hoje desenvolvendo a prática do futebol de salão feminino no xadrez aqui também acompanha de pé a própria escolinha de futebol e assim por diante então a iniciativa privada e também as instituições de educação superior como o caso da Uniplac eu sei que outros municípios de Santa Catarina são as instituições também que tem esse tipo de trabalho mas a iniciativa privada em colaboração com o governo do estado de Santa Catarina possa dar então um complemento digamos assim para que essas pessoas tenham na plenitude do seu trabalho do seu exercício do esporte o sucesso que eles todos esperam porque quando se começa um esporte a pessoa pensa obviamente em crescer Rodrigo eu quero voltar a um ponto que você enfatizou bem ali que é a questão da meritocracia é um projeto que não é muito fácil o atleta estar nesse meio inserido porque ele tem que ter um bom rendimento ele tem que continuar tendo esse bom rendimento então para que fique bem claro né Rodrigo como você falou antes esse atleta tem que se dedicar diariamente a isso Exatamente a dedicação importante que o atleta tem que ter para gerar o resultado para ser merecedor deste apoio importante o atleta que se dedica o atleta que treina que tem esse envolvimento com o esporte isso é extremamente importante eu tenho certa resistência ao termo meritocracia mas é importante que o beneficiário desse incentivo do Bolsa Atleta ele gere resultados é claro que ele precisa gerar resultados ele está recebendo um apoio importante ele recebe um incentivo importante e esse incentivo precisa vir acompanhado de não sei se metas mas ele pode vir acompanhado de um trabalho intenso do beneficiário desse programa desse projeto do Bolsa Atleta na obtenção de bons resultados bons resultados esportivos mostram que o beneficiário do Bolsa Atleta recebeu bem esse dinheiro e aplicou bem esse dinheiro no seu desempenho na sua trajetória e mostra aqui os resultados esportivos e aqui eu não digo assim tem que ser campeão se não for campeão não serviu não é isso longe disso o resultado que eu quero dizer é participação competir estar ali treinar se dedicar isso sim são resultados que a gente pode mensurar em que mostram que a pessoa que recebeu o benefício aproveitou bem esse recurso a gente sabe como o dinheiro público é escasso vamos dizer assim mas quando tem essa oportunidade agarrar cunhas e dentes e mostrar resultado competindo bem treinando bem se dedicando e aí sim claro a gente vai ver que o dinheiro do povo catarinense foi bem aplicado Paulo você que já participou muito desse meio esportivo aí da questão de coberturas e tudo mais e conhece bem como é que você avalia a evolução desses incentivos que o esporte vem dando aqui em Santa Catarina se comparado em nível nacional nosso estado está começando a ser uma referência também em nível nacional com certeza eu vou te dizer uma coisa eu vou citar um exemplo prático eu mesmo lá pelos meus 17 18, 19 anos eu me identifiquei como fundista para você ter uma ideia eu participei de provas como maratonas rústicas entre outras provas eu não era velocista eu participava de provas mais longas e naquele tempo eu não tinha nenhum estímulo nenhum incentivo para buscar realmente essa participação mais profissional então obviamente desisti e fui procurar trabalho então hoje e quando eu cheguei em Santa Catarina lá nos anos 80 e comecei a trabalhar na televisão eu me deparei com os jogos abertos e fiquei maravilhado com essa iniciativa do estado de Santa Catarina que projetava o esporte de todos os municípios para o estado e havia esse congraçamento esportivo acompanhei várias oportunidades e várias oportunidades dos jogos abertos pela televisão como repórter então essa evolução que a gente teve que está tendo em tempos de hoje é realmente necessária porque há pouco tempo atrás até mesmo lá atrás no tempo dos jogos abertos não havia esse estímulo financeiro hoje tem quem sabe tenhamos nos jogos abertos uma revelação diferenciada em que os nossos atletas possam exatamente com essa contemplação crescerem cada vez mais e fortalecer os nossos jogos abertos e despontar nacionalmente ou mais e Rodrigo é importante também a gente enfatizar que é uma geração de emprego e renda porque muitas vezes o atleta ele está lá mas está em fim de carreira digamos assim já deu o que tinha que ter dado mas depois ele pode virar ali um treinador ele pode virar um conselheiro ele pode virar ou trabalhar no meio esportivo também já está inserido nesse meio esse projeto ele tem tudo para gerar um círculo virtuoso um círculo virtuoso você vai ter profissionais atuando para esse atleta com mais incentivo ele vai buscar treinadores vai buscar uma estrutura que ele dê amparo e essa estrutura claro acaba gerando emprego gerando renda faz a roda esportiva vamos dizer assim girar portanto é importantíssimo ele vai fomentar não só o atleta o alto desempenho pode fomentar também o esporte como meio social mas também pode fomentar a cadeia produtiva entre aspas assim a cadeia produtiva do esporte profissionais empresas enfim tudo que o atleta precisa para desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível acho que também se cria esse círculo virtuoso a partir de um projeto como esse Paulo muito bem colocado esse círculo virtuoso trazendo benefício para vários setores inclusive até para as empresas que começam a inserir seus nomes como patrocinadoras também e vão para o Brasil muitas vezes a iniciativa privada precisa ter realmente uma participação mais efetiva tanto para o jovem atleta o promissor aquele que está começando quanto ao atleta que hoje já está com o seu desenho profissional bem mais avançado então nesse momento em que nós temos essa participação governamental através de bolsas acho que realmente esse despertar para a iniciativa privada e institutos de educação possam olhar com outras formas esses nossos atletas e criar maneiras de estímulo para que nós tenhamos cada vez mais a criança fora das ruas e participando de atividades esportivas e com certeza além de ter uma sociedade inclusa no lado social nós podemos ter aí promissores atletas e isso tudo ganha um campo bastante vasto diante de uma opinião pública e nós vamos torcer para que os poderes principalmente essa turma que está agora buscando reeleição a Assembleia Legislativa e os novos que vão chegar também tenham um olhar bastante grande em torno dessa necessidade de amparo ao nosso atleta Rodrigo pode ser esse ao seu ver um primeiro passo para algo maior digamos assim incentivo a projetos sociais que tem pelo Estado porque a gente vê projetos sociais fabulosos que acabam sendo digamos terminados terminam por falta de realmente de incentivo a gente vê que são batalhadores pode ser um primeiro passo esse para começar a olhar um pouco mais para o esporte também como inclusão social eu tenho certeza Gregorio e Paulo tenho certeza que pode e deve ser esse estímulo poder público e a Assembleia Legislativa dá esse passo essa demonstração importante de ser uma animadora desse processo com este projeto ela diz olha nós estamos interessados em apoiar empresas apoiem também despedam recursos para apoiar atletas para investir no esporte porque é um jogo de ganha-ganha ganha o atleta que recebe um investimento importante para fazer aquele trabalho esportivo que ele quer o sonho de vida dele mas a empresa também ganha pelo outro lado porque tem a exposição da marca tem a exposição da marca da empresa como uma responsabilidade social isso conta muito no dia de hoje nos dias atuais cada vez mais os consumidores procuram consumir produtos de empresas que tenham a sustentabilidade a responsabilidade social que tem esse olhar para além do mercado propriamente dito portanto a Assembleia age como animadora olha estamos dando o primeiro passo agora poder setor privado vá e dê o seu passo também olhe para os projetos invista nos projetos não fique restrito apenas ao futebol a gente sabe como é importante o futebol é claro é uma referência nacional no esporte por excelência do Brasil mas há muitos outros esportes que precisam de apoio modalidades que precisam de incentivo para além do futebol portanto dá para as empresas irem atrás dessas boas iniciativas ou elas mesmas produzirem essas boas iniciativas porque isso faz bem para a sociedade para os beneficiados pelos projetos e também para a imagem da empresa a empresa ganha e ganha muito com uma imagem positiva de que investe sim em responsabilidade social Paulo Rodrigo colocou muito bem essa questão aí da da empresa aliando o seu nome aí projetos sociais importantes do estado e muitos projetos bons inclusive na sua região vários projetos sociais importantes se envolvendo o esporte e que as empresas podem aliar então a sua marca aí incentivar ao mesmo tempo essa necessidade da participação da iniciativa privada ela é notada no momento em que nós como formadores de opinião e eu através do meu portal eu recebo muitas informações e resultados de competições envolvendo atletas mirins atletas de meia-idade e até atletas já com uma superação profissional bastante grande então diante desse olhar que a gente tem hoje para o esporte nessa questão da inclusão a imprensa também tem um papel preponderante na divulgação porque no momento em que nós passemos a divulgar as conquistas as realizações desses esportes aí também chama a atenção para a iniciativa privada porque no momento em que está tendo a notoriedade com certeza passa a ter o interesse da iniciativa privada na verdade é um conjunto de fatores todos temos um papel fundamental diante da sociedade para exercer eu como jornalista vocês como pessoas da televisão enfim todas as pessoas ligadas a iniciativa privada as instituições de ensino o governo os deputados estaduais federais todos nós temos que ter realmente essa participação mais efetiva e isso está acontecendo em tempos de hoje eu vi homenagens a atletas lá em Chapecó nesse final de semana crianças que conquistaram troféus e competições de judô taekwondo enfim e a homenagem do próprio poder público para essas crianças então são exemplos de estímulo que estão hoje acontecendo e que com certeza essas crianças serão grandes atletas no futuro a partir desse estímulo que a gente está tendo hoje agora mais uma breve pausa daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa Edição Extra um instante só de volta com o programa Edição Extra e agora vamos falar sobre a atualização da lei que pune com multa de até 20 mil reais maus tratos contra os animais Paulo é importante realmente esse tipo de incentivo porque a gente vê que acontece muito em várias regiões do estado maus tratos contra os animais até é importante citar esse assunto trabalharmos esse assunto mais uma vez porque nós acompanhamos uma evolução nos últimos anos e eu vou dizer para vocês a minha formação em jornalismo também está ligada ao meio ambiente e dentro do meio ambiente a gente atua muito com a preocupação com a causa animal não só o animal doméstico mas também com relação às caças aos predadores digamos assim aos caçadores que ficam aí hoje nos matos caçando animais silvestres mas diante dessa necessidade de que haja uma punição mais rigorosa com multas bastante altas eu acho que hoje há uma consciência um pouco mais ampliada para aqueles contraventores digamos assim mesmo assim temos exemplos de pessoas que estão maltratando cachorros gatos estão matando de forma deliberada e obviamente a lei precisa a justiça precisa atingir e está realmente agindo de forma bastante rigorosa a gente vê que a pessoa que maltrata um cão ou um gato e é presa em flagrante ela acaba então tendo que pagar por este crime e a partir do momento em que as adequações na lei e nós vimos essa evolução por parte até dos deputados estaduais já desde o início de pelo menos uns quatro anos para cá em que as coisas foram se ajustando numa forma em que a lei está tendo uma visão diferenciada e a sociedade está entendendo a necessidade de que tem que proteger os animais são vidas que estão hoje à nossa frente principalmente esses animais domésticos que praticamente fazem parte da nossa família Rodrigo Rodrigo importante essa medida fazer doer no bolso do infrator para que não volte a acontecer isso ou que não aconteça realmente que é lamentável o que acontece para que não passe impune antigamente não se tinha uma cobrança tão rigorosa hoje a gente já vê que há uma conscientização maior por parte até mesmo da sociedade Olha Gregório acho que acabam as reflexões a respeito dessa situação primeiramente vamos frisar que a legislação que dá conta de punições a crimes dessa natureza maus tratos contra animais enfim ela é muito permissiva muito permissiva é preciso uma mudança na legislação para tornar mais rigorosa a punição na esfera criminal para essas pessoas é claro que isso é uma competência federal é o Congresso Nacional que precisaria aprovar mudanças mais significativas na lei para essa situação enquanto isso não acontece e isso já deveria ter acontecido há muito tempo muito tempo são extremamente lenientes as leis existentes hoje com o crime de maus tratos contra animais enquanto isso não acontece na esfera federal a esfera estadual faz o que é possível portanto dito isso partindo dessa premissa de que ainda é muito incipiente a punição a crimes de maus tratos animais por causa de situações que são de competência federal a Assembleia Legislativa age sim com muita propriedade ao aumentar pelo menos as penas administrativas vai doer vai multa vai ter multa vai ter uma série de situações que são importantes não apenas para a questão dos animais domésticos cachorros e gatos que a gente vê ainda infelizmente serem comumente vítimas de toda sorte de maus tratos sem falar no abandono que também é considerado como maus tratos só você vê aqui no caso de Florianópolis você tem a diretoria de bem-estar animal da prefeitura da capital a sede abarrotada de animais abandonados a espera de pessoas que os adotem mas que os adotem com responsabilidade não adota fica um mês devolve mas outra situação que também está abarcada no projeto que é uma situação que me olha eu vou dizer para você me dá é abjeta que são as famosas rias 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 de galo rias de cães de uma selvageria absurda e abjeta os praticantes dessa situação desse crime chamado ria de galo ria de cachorro e aí chega a fiscalização vai cada um para o lado vai cada um para o lado vai um para a água corre para o mato corre para lá corre para cá está fugindo a fiscalização e a prática continua livre leve e solta maltratando animais a curto e a direita portanto acho que enquanto não se houver uma mudança definitiva na legislação federal nem de descuma que a Assembleia Legislativa propõe agora vem sim em boa hora para pelo menos aumentar um pouco mais a sensação de que não há impunidade para esse tipo de situação embora eu ache que a impunidade infelizmente ainda continua Paulo você concorda então com o Rodrigo que podemos ter uma lei mais rígida vindo claro do Congresso Nacional para a gente conseguir coibir acabar com isso uma vez a gente sabe que muitas vezes é complicado mas fazer com que as pessoas tenham receio mesmo seja criminal o negócio parta para a área criminal para que realmente a pessoa opa não vou fazer mais rinha tem até a questão da zoofilia que não vamos nem entrar nessa sereia aqui mas faz parte faz parte aqui também do projeto mas são coisas absurdas que acontecem com os animais e que realmente o Rodrigo tem toda a razão que pode do Congresso Nacional partir uma lei que vire criminal essa questão você vê que a questão do controle digamos assim e dessa necessidade de uma fiscalização ou talvez de uma punição mais rigorosa embora já tenhamos avanços essa própria mudança a nossa legislação em Santa Catarina já está dando uma denotação de que as coisas estão bem mais rigorosas e você note bem se uma pessoa é flagrada machucando qualquer animal seja um cavalo seja um gato seja um cachorro ela automaticamente quando denunciada existe todo um aparato policial em que ela responde um processo e isso se torna inclusive notícia hoje o fato de você maltratar um animal experimente dar um pontapé no animal na rua para ver se você não vai ser execrado e não vai ser preso na hora então eu acho que hoje está sendo sim a lei está causando temeridade está causando consciência às pessoas e há uma diminuição de qualquer forma mas é um fato que não pode ser relaxado de forma nenhuma entendo que os municípios também precisam criar os seus mecanismos e isso é importante para que a sociedade também possa ser amparada no seu âmbito municipal não esperar apenas por alternativas de leis vindas da Assembleia Legislativa porque esse é um problema social em que toda a comunidade tem que estar inserida o poder público obviamente tem que dar a sua contribuição através da criação dessas leis e nós como sociedade nós como imprensa também temos essa obrigação talvez de continuar divulgando e mostrando que esses fatos não devem mais acontecer em meio a nossa convivência com os animais isso é interessante Rodrigo tem uma questão importante também como você falou antes de investir também em centros especializados de animais de rua e tudo mais porque a gente vê a realidade eu moro numa propriedade próximo da BR-101 e já vários animais foram abandonados lá eles simplesmente jogam os animais ali dentro do nosso terreno e agora surgiu uma gata lá que está grávida a gatinha está toda machucada estava toda machucada tinha apanhado muito deixaram por lá não tem uma fiscalização não se viu quem colocou hoje a gente cria a gatinha a gente cria porque a gente gosta de animal e realmente a gente cuida dos animais agora se a gente também for procurar esses centros para colocar esses animais não tem na região interior mesmo não tem eles falam não tem mais condições não tem mais local então as pessoas que recebem seu terreno também tem que ser consciente que tem que auxiliar nesse meio também a gente conversa muito com a diretoria de bem-estar animal aqui na capital do estado e uma coisa que vem sendo dita com até frequência pela diretoria pela DIBEA como é chamada aqui na capital é de que as pessoas estão confundindo o centro de controle de zoonoses como depósito de animais abandonados ah eu vou abandonar não tem problema deixo na rua deixo no relento me livro desse animal porque eu sei que vai vir a DIBEA vai levar para um centro e lá beleza vai dar tudo certo não não é assim não pode ser assim não deve ser assim só que quando a pessoa é flagrada agredindo um animal ou abandonando um animal ela vai para uma delegacia e responde em termos circunstanciados sai em liberdade e quando muito leva uma condenação se é que chega a haver alguma condenação seis meses a dois anos sendo acobutada por entre aspas prestação de serviços a comunidade e fica absolutamente tudo por isso mesmo portanto há uma leniência enorme e aí eu divirjo do Paulo muito respeitosamente divirjo do Paulo acho que é uma leniência enorme na legislação enorme na punição enorme no tamanho da pena enorme é quase que um estímulo na minha opinião é quase que um estímulo a agressão ao abandono aos maus tratos porque a lei é muito branda a pouca legislação que tem ainda é mal aplicada a pouca é extremamente branda e ainda por ser pouca ainda mal aplicada portanto e aí ainda existem as deficiências de efetivo da polícia militar e ambiental enfim mas só vai haver uma mudança significativa nessa seara Gregório se houver uma mudança na lei federal e se a mudança na lei federal não acontecer eu imagino que enquanto isso não ocorrer de maneira efetiva nós vamos entre aspas enxugar gelo nessa questão é importante a iniciativa da segunda iniciativa extremamente importante porque vai doer no bolso o brasileiro reclama muito quando as coisas doem no bolso mas vai doer no bolso se doer no bolso já é um avanço mas o avanço significativo decisivo e preponderante mesmo só vai vir com a mudança na legislação federal Paulo essa questão também do aumento do número de digamos cachorros nas ruas gatos e tudo mais deveria ser coibida com algumas digamos campanhas de castração deveriam incentivar mais para que não aumente essa população a gente viu no interior do estado muitas cidades durante a pandemia aumentou significativamente porque os cachorros estão na rua claro daí mais cachorros vão surgir dali então tem que incentivar também outro lado para evitar que haja um crescimento para evitar que o sistema fique sobrecarregado nesse sentido eu vejo e eu sou bastante crítico com relação a essa questão do controle dos animais ou seja com castrações tanto de cães como de gatos porque eu não tenho acompanhado aliás não tenho visto de parte dos municípios ações mais efetivas eu cito por exemplo lajes lajes acontecem ocasiões pontuais lá vem um ônibus de vez em quando e esse ônibus tem uma clínica e se fazem lá então cerca de 100 150 castrações e depois praticamente se esquece o controle do centro de zoonoses aqui da cidade de lajes praticamente não funciona e isso então tem dado uma preocupação bastante grande eu cito o nosso município aqui de lajes onde eu estou porque em Santa Catarina basicamente todos os municípios não tem uma efetividade no controle dos seus animais com ações mais digamos assim contínuas existe uma questão que faltam recursos os municípios não investem muito nesse sentido e obviamente é preciso que a população também tenha toda uma consciência e possa talvez fazer uma vigilância em torno desse problema mas é uma necessidade que nós teremos que estar cada vez mais atento e principalmente como formadores de opinião cobrando talvez das nossas organizações políticas mais ações efetivas diante dessa necessidade só arrematando aqui é bom também volto a frisar a respeito de uma fiscalização maior de uma atuação maior com relação às rinhas com relação às rinhas de galos e de cachorros que estão contempladas nesse projeto é importante um trabalho de inteligência mais efetivo para saber onde estão esses locais quem são essas pessoas onde elas conseguem os animais que são entre aspas treinados para fazer essa selvageria que é a rinha de galo ou a rinha de cachorro enfim para que a Polícia Militar Ambiental faça esse trabalho repressivo e acabe com isso uma vez por todas nós vemos um trabalho a gente vê um trabalho viu né ao longo dos tempos um trabalho muito eficiente da Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar como um todo em parceria com a SIDASC na farra do boi outra absurda selvageria praticada durante muito tempo ainda infelizmente acontece mas em número muito menor do que se via em anos anteriores e a gente poderia ter um trabalho um pouco parecido nessa seara para evitar também essas questões envolvendo rinhas de galo e rinhas de cães que envergonham a sociedade de uma maneira geral é absurdo largar dois galos para brigarem até a morte num não sei onde enfim é absurdo né tanto quanto os maus tratos e o abandono de animais domésticos eu acho que essa questão também precisa ser atacada com mais trabalho de inteligência e mais investigação para chegar nos organizadores dessas competições entre aspas em que renasceu vageria e Paulo Rodrigo também tocou num ponto muito importante quero voltar um pouco lá para falar da questão da adoção muitas vezes a pessoa adota e no outro dia não quer mais ou daqui um mês não quer mais não é assim que funciona tem que ter algo mais rígido nessa questão de adoção de animal é a questão da adoção ela é bastante importante hoje eu também tenho acompanhado esse trabalho de algumas ONGs que controlam e fazem o trabalho de adoção dos animais e que protegem depois levam para adoção eles fazem todo um cadastro existe toda uma uma documentação a ser preenchida a pessoa tem que assumir um termo de responsabilidade então hoje se por acaso alguém aqui pelo menos adotar um animal e depois descartá-lo assim de forma trivial eu acredito que ela vai assumir uma responsabilidade perante a própria justiça porque ela acaba tendo esse compromisso e ela vai ser denunciada e as ONGs aqui pelo menos elas têm um acompanhamento do animal para ver se ele continua com essa pessoa que adotou e qual a condição que ele está sendo tratado isso é muito importante para que então não haja um novo descarte digamos assim após a adoção Gregório infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim Rodrigo queria lhe agradecer estamos pela primeira vez aqui atuando junto mas espero em outras oportunidades também estarmos juntos novamente com certeza obrigado Gregório pelo convite obrigado Paulo debatedor sempre qualificado e espero ter outras oportunidades para discutirmos esses assuntos tão importantes para a sociedade catarinense como um todo muito obrigado uma excelente participação no programa de hoje Paulo da mesma forma muito obrigado pela participação com comentário sempre contundente e até a próxima valeu Gregório uma satisfação ter essa participação deixo meu abraço também ao Rodrigo por ter feito parte mais uma vez do edição extra que a gente acompanha e quem sabe no futuro próximo estarmos de volta um grande abraço e com isso o edição extra de hoje vai ficando por aqui a todos muito obrigado pela audiência e até a próxima e até a próxima